Bom, rapaziada, eu estou convidando todos vocês para incentivarem, participarem, colaborarem com o projeto do Carfound, na plataforma Catarse, todo mundo participar, colaborar. Muito obrigado, Claudinha, pelo convite e obrigado desde já a todos vocês que colaborarem com esse majestoso projeto. Isso aí. Se você vier para o que vier comigo, eu lhe prometo só, se hoje o sol sair, eu acho